O ministro da Economia, Paulo Guedes, associou que a aprovação de Ilan Goldfam para a presidência do BID se deve à melhora da imagem do Brasil no exterior. Segundo ele, o Brasil sempre teve grandes economistas, mas que não chegaram ao comando do Banco Internacional pela falta de credibilidade do país. Nesta terça-feira, o ministro fez um balanço das contas públicas nos quatro anos de governo Jair Bolsonaro e elogiou a equipe econômica. Em tom de despedida, disse que é desonestidade intelectual ou mentira o discurso de que o governo deixará uma herança maldita. Se eu não me engano, foi o Samuel Pessoa, que é um economista muito reputado, também está sempre na mídia. Ele falou recentemente que o governo Bolsonaro será o primeiro governo que deixará uma situação fiscal melhor para o governo seguinte. Então, o primeiro governo que você tem uma diminuição do peso do serviço público no PIB, o primeiro governo dos salários de servidores públicos, o primeiro governo que vai deixar uma carga tributária menor para o governo subsequente. E eu só lamento que o Paulo Guedes não conseguiu acabar com o IPI. O IPI, para mim, o Ilan é o imposto mais desgraçado que existe no Brasil, porque é um imposto que incide sobre produtos industrializados, e a gente sabe que a indústria é a grande responsável pelos salários mais elevados, pelos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, e quando você faz uma tributação tão alta como é no Brasil, em carros chega a mais de 30% a carga de imposto, você desestimula as pessoas investirem na industrialização. As pessoas deviam parar para pensar o seguinte, o agronegócio brasileiro exporta tanto, tem tanto dinheiro, por que o agronegócio brasileiro não corre para fazer industrialização dos seus bens e produtos e ter produtos com maior valor agregado? Porque embora você possa dizer que o fruto da exportação, se eles exportassem esses valores mais agregados, podiam se acreditar tributariamente, quem quer que tenha tentado obter um crédito tributário no Brasil, sabe a dificuldade que é. Ainda vai ter mais problema trabalhista, vai ter problema regulatório. Então eles preferem fazer exportação de produtos primários, porque pelo menos é dinheiro entrando no caixa, no fluxo garantido, o que eles já fazem há muito tempo. Só que se você eliminar essa desgraça, essa tragédia que é o IPI, você estimularia muito mais a industrialização no país. É um absurdo a gente imaginar que você, para produzir bens industriais de consumo de massa, para as pessoas mais simples poderem consumir produtos industrializados, televisão, radinho, o que for, paga mais de 30% de imposto. Agora, como são as narrativas, né? A esquerda bateu muito forte na campanha, traduzindo o trabalho da equipe econômica de Jair Bolsonaro como uma grande tragédia. E os números mostram um resultado positivo. Claro. E na guerra de narrativas, a esquerda conseguiu emplacar essa. Porque talvez a maior dificuldade para o governo Bolsonaro nessa reeleição, na tentativa de ser reeleito, foi justamente passar essa mensagem do que ele, do que o governo fez ao longo dos quatro anos. Sabe o que é, William? A gente fala que as pessoas, elas... Você faz mil coisas boas para alguém. Fez uma coisa ruim, vai lembrar da coisa ruim. Então, o que aconteceu? Paulo Guedes, em vários momentos, foi inábil nas palavras. As gafes dele realmente estampavam jornais e parecia traduzir uma ideia de que ele não gostava de pobre. Enquanto que, na verdade, o que pode haver melhor para as pessoas mais pobres no Brasil é a simplificação tributária, diminuição de impostos, acabar com o IPI. Mas, pelas gafes, passava-se a impressão errada. Da mesma maneira, até o Bolsonaro chegou a pedir desculpa na campanha pela maneira que ele falava e se expressava. E eu acho, sim, William, que a maneira pela qual ele se expressa foi responsável por ele perder muitos votos. Porque muitas pessoas, elas mais moderadas, elas ficavam chocadas com a forma, digamos assim, muito colorida de o presidente proferir suas palavras.